E aí, Marcos, você vai pagar a conta de hoje com a grana de quem? Da sua mãe, da sua tia ou do seu sogro? Cara, quem vai pagar a conta hoje é o burrão. O burrão te emprestou o cartão? Não, o burrão me rendeu um dinheirão. Como assim? Cara, você lembra aquele prédio que estava com a estrutura toda condenada ali na Leopoldo Domingues? Não, claro, ninguém quer passar nem na rua com medo que o prédio caia. Pois é, o burrão comprou o prédio todo. Pera, você aplicou golpe no burrão? Golpe não, trabalho honesto de corretagem. Ainda dei 70% de desconto pra ele, hein. Mas o burrão comprou o prédio sem avaliar a estrutura? Claro, ele não tem essa competência toda. Não terminou a quinta série? Não é verdade, burrão, sua equipe não é ninguém. É só um ignorante com dinheiro no bolso, né? Eu massageei o ego dele direitinho, cara. Falei que tinha mais umas 10 pessoas na fila que se ele não fechasse ia perder. Não pensou duas vezes. E aí, parece que ele continua sem pensar. Tá chegando aí feliz da vida. E aí, como é que foi essa alegria toda? Felizão, depois de ter fechado um negoção pro meu amigão. Bota negoção nisso, isso aqui é pra você, cara. Ô, burrão, sério mesmo, cara. O que você fez por mim não foi coisa de amigo, foi coisa de irmão. Tamo junto, aqui é time, ó. Falando em time, como é que você começa o acabamento do prédio? Seu time fez a avaliação da estrutura? Imagina, ali nem precisa ter quinta série pra saber que aquela estrutura tá totalmente abalada. O prédio tá torto. O prédio tá torto mesmo assim você comprou? É lógico. Vocês não viram que anunciaram um dia antes a construção de uma estação de metrô ali do lado, colado, interligando a cidade inteira, aquilo lá vai bombar de gente. O terreno mesmo já deve estar valendo umas três vezes mais. Peraí, metrô ali? Ah, não sei se você sabia, Marcos. Não se faz de desentendido. É que você tava do lado do seu gerente, aí por uma questão de ética, você não podia falar que era um mega negócio pra mim. Mas aí você me alertou que tinha dez querendo comprar. Pô, não pensei duas vezes. Aquilo foi sintonia de irmão. É, não, é claro isso. E ali, devido à circulação de muita gente, o que a gente pensou? A gente queria construir um shopping com várias salas comerciais. Ué, tava pensando, não vou mais construir? Não, porque eu fui pedir ao alvará, os órgãos competentes proibiram. Quer dizer, pô, proibiram? Que coisa chata, hein? Então você comprou um elefante branco. Que pena, né? Pena nada, cara. Eles proibiram porque eles vão desapropriar o terreno pra ampliação do metrô. Aí, como já tinha a estrutura do prédio ali, eles pagaram no valor cheio de um prédio perfeito, ainda acrescido com a valorização do metro quadrado do bairro por causa do metrô. Nossa, que maravilha. E, ô, Burrão, conta pra gente aqui, quanto é que você tá lucrando nessa transação aí? Ah, de novo, não. Já falei pro senhor, não tem essa competência toda. Não terminei a quinta série, isso é com o pessoal da infraestrutura e com o meu jurídico. Jurídico? Sim, porque o jurídico ele juntou com a infraestrutura e eles conseguiram provar por A mais B que realmente eu tinha a intenção de construir o shopping ali. Aí, o que aconteceu? Eles me indenizaram e ainda liberaram a construção do shopping em cima do metrô. Com esse monte de gente circulando, resultado, esse foi o prédio torto mais reto que eu comprei. Que lucro, hein? É, e pra mim? Um café gourmet e um vinho que eu sei que você fez curso de sommelier. Vinho francês? Não, esse é de vinhedo. Vinhedo? É, tinto suave de mesa. Uma delícia. Quê? Gente, agora deixa eu ir que eu tô atrasado porque eu faço questão de doar metade dos lucros que eu tive essa semana com uma entidade carente. Porque a vida é assim, cara, é dividindo que se multiplica. Dividindo que se multiplica, Fernando? Fernando não. Burrão. Burrão. Esses caras, velho. É, 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 é Legenda por Sônia Ruberti